Por que deliria Por ele, para ele são todas as coisas Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas A ele é a glória A ele é a glória A ele é a glória Pra sempre, amém Quão profundas riquezas O saber e o conhecer direitos Quão insundáveis Seus juízos e seus caminhos A ele é a glória 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 Pra sempre, amém A ele é a glória A ele é a glória A ele é a glória